Uau, gente, que pergunta. Gostei demais dessa pergunta. Então, bora lá responder, né, gente? Você gosta de homens negros? Olha, gente, eu sempre deixei isso bem claro pra vocês, né, vocês que me acompanham desde muito tempo já. Eu não sou uma pessoa preconceituosa, eu não sou uma pessoa racista, sabe? Eu sempre, né, falei que desde que o criador criou, né, os indígenas, negros, né, ou outro tipo de raça também que existe aí, a gente não sabe, né? Então, assim, só muda a cor, entendeu? Só muda a cor. Mas a gente é ser humano, todos nós somos ser humano, sabe? Então, assim, eu nunca tive nenhuma oportunidade de me relacionar, né, com os negros, sabe? E eles também, sei lá, não sei se eles tinham preconceito de mim por ser indígena, mas eles também nunca chegaram e, sei lá, assim, conversar comigo.